Fala pra vocês da tranquilidade total, o Pedro Gantley aqui trazendo mais um vídeo pra vocês de Subway Surfers no canal. Pois é, galera, dava uns dias sem trazer Subway Surfers, tô com muitas saudades e eu vou dar um spoiler pra vocês. Eu andei treinando muito nesses últimos dias do Subway Surfers e consegui bater um novo recorde que eu não considero muito que é meu recorde novo por causa que eu não gravei. E se eu não gravei é aquilo, né, galera? Se eu não gravei, ninguém acredita. Hoje eu tenho 10 minutos pra bater o meu novo recorde no Subway Surfers. Meu recorde atual de vídeo é 2 minutos e 16, mas eu já cheguei a bater 3 minutos e 10 sem estar gravando vídeo, tá? Mas aí, pô, o povo não vai acreditar porque vai falar, ah, Pedro Gantley, você me deu 3 minutos e 10 aonde, meu parceiro? Você tá mentindo. Então cá eu estou hoje tendo 10 minutos, eu não posso parar, comecei, já era. Tenho 10 minutos pra provar que eu vou bater esse recorde dos 3 minutinhos, cara. Eu não sei porque é deveras difícil, tá? Eu andei dando uma boa treinada no Subway Surfers e a verdade é que você melhora muito sua gameplay quando você para de ficar fazendo muita graça, sabe? Ficar assim, ó, mexendo o personagem. Cara, joga basicão que você vai aprendendo o que você precisa fazer. Caraca, o trem passou a placa ali, vocês viram, rapaziada? Ou foi só eu que vi? Bom, eu acho que vocês viram também isso daí. Beleza? Pula aqui, já bateu um minutinho e vamos lá que eu vou tentar ensinar pra vocês as melhores estratégias que eu tô usando aqui no Subway Surfers e tá dando certo comigo, cara, porque o Subway Surfers, ele não é difícil, tá ligado? Tem umas burlas que elas são realmente difíceis. Tipo, essa parte que vem os trens, o que você precisa fazer é correr das moedas. Olha pra onde que tem moeda e é o lugar que vai vir trem. Você tem que ficar esperto nisso, beleza? Pulei, um minuto e quinze. O problema é que jogar e narra é difícil, então por isso que eu não sei se eu vou botar fé que eu vou botar meu recorde no vídeo de hoje. Além de que eu só tenho literalmente dez minutos pra fazer, né? O famoso, o famoso recorde, beleza? Pula pra aqui, joga de lado, aqui eu vou por baixo. Ó, aqui a estratégia é a seguinte, passa por baixo, pula, valeu, meu querido. Eu não sei explicar muito bem, tá? No meio da gameplay, parte do túnel é extremamente simples, é só você ficar no canto da direita e se ver a trem na direita, você passa pra esquerda. Simples, simples, não é difícil. Essa parte é difícil, essa parte é difícil, mas passamos também. Dois minutos de segunda gameplay, essa daqui é a segunda do dia. Bom, aqui é só se jogar pro lado. Ah, mano, você tá de brincadeira que eu coletei essa moeda, cara. Pô, não faz nem sentido, velho. Ó, vamos fingir que eu não coletei, velho. Vamos dar aquela ignorada humilde. É claro que não tá contando aqui, já não tá valendo mais recorde. Mas, mano, olha o jeito que eu peguei a moeda, pô. Eu não aceito isso, cara. De verdade, mano. É brincadeira de mau gosto com a minha cara isso acontecer. E o mapa tá perfeito, ó. Não tá vindo burla das três moedas, que é exatamente o que me complica nesse jogo. Tá vindo essa parte que é um pouquinho difícil, que essas partes começam a vir um monte de trem e vir um monte de moeda em cima dos trem. Aqui eu me jogo pro lado, beleza. Dois... Caraca, eu não acredito, velho. Não, não é possível que eu bati recorde. Que não tá valendo o recorde, porque eu já coletei a moeda. Mas, meu Deus, eu não acredito. Ah, meu Deus. Caraca, tinha moeda ali. Eu tinha que ter ficado em cima do vagão dos três. Dois minutos e quarenta e cinco. Se a gente for tirar aquela... Aquele vacilo que eu dei daquela moeda, que não era nem pra eu ter coletado. Dois minutos e quarenta e cinco, cara. Caraca, já tamo avançando bem demais no Subway Surfers. A verdade é que eu peguei um pouco o jeito do mapa. E se você quiser ficar bom no Subway Surfers, cara, eu só te dou uma dica. Joga. Só isso. E... Duas dicas eu dou, na verdade. A primeira dica é jogue. E a segunda dica é ver os proplayers jogando. Ver um recorde mundial. Eu vi que recentemente teve um cara que bateu vinte e dois minutos no coin. Assiste aquele cara jogando e vê o que ele faz. É só você copiar. Ah, literalmente, não é difícil. Mentira, é um pouco difícil, tá? Tem uns negócios que ele faz lá, que é o Dedudo, né? Que pegou top 1 mundial. Pô, tem umas partes que, sinceramente, você precisar ser realmente muito bom no jogo pra você fazer. Mas, cara, uma coisa que eu digo é o seguinte. Por que essas duas dicas são cruciais pra você que quer ficar bom no no coin? Porque a primeira dica de você assistir os proplayers, você pega um pouco das mecânicas que eles têm. E, segundo, que você tem que jogar, porque só jogando você vai ter o tempo certinho do que você tem que fazer em determinado lugar. E você pega também um pouco de noção de mapa. Então, isso é muito importante. Bom, um minutinho. Essa parte é bem de boa. Só chega do lado aqui, ó. Passa por aqui, ó. Bele. Mano, essa parte é muito de boassa. Muito de boassa mesmo. E já estamos com 1 minuto e 20 até o exato momento. Pulei aqui. Caraca, essa parte... Eu vou confessar pra vocês. Eu tenho um pouco de dificuldade nessa parte que... Ai, nossa, eu coletei uma moeda, cara. De vacilo de novo, velho. É brincadeira, ó. Parte do trem, galera. Fica do lado direito. Se vier trem na sua direção, é só passar pro lado esquerdo. Não é difícil. É um ótimo lugar pra você ganhar um bom tempo. E, cara, eu não acredito que eu vou quase bater recorde... Não vou. Hum, burla das três moedas eu tô sentindo aqui. É aqui, é aqui, hein, galera. Ah, não deu. Não consegui fazer a burla das três moedas. Tudo bem. Vamos continuar só com treininho, porque eu não costumo parar, não, cara. Mesmo tendo coletado uma moedinha assim, eu costumo seguir em frente, porque eu já vou pegando o jeito caso eu bata um recorde no futuro, né, velho? Aí eu já vou pegando o jeito. Só se eu coletar muita moeda, aí eu realmente desisto aqui, velho. Tudo bem. Dois minutos e doze nesse exato momento. Ó, burla do semáforo. Ai, não consegui fazer, mas é uma burla muito interessante também, dependendo do lugar. Passamos aqui, ó. Já tô pegando um pouco o jeito disso daí também, cara. Dessa parte que vem um monte de trem. Essa é uma parte muito difícil. Quando tá rápido, é duro de se passar. Opa, beleza. Caraca, o que eu tô dando aula aqui não tá escrito, velho. Pá, cara, essa burla das três moedas eu preciso treinar. Tá difícil, mas se a gente tirar as duas burlas das três moedas que eu coletei a... Que eu coletei... Opa! Calma aí, caraca, velho. Nossa, eu tomei um susto agora. Essa parte é só você ficar do lado da esquerda. Você não precisa fazer nada. Os trens só vêm na linha do meio. Então é super tranquilo. Ah, coletei mais uma moeda. Não tem nada a ver isso daí, cara. Pô, cês tão vendo? Eu só coletei moeda de vacilo e aquela burla das três moedas. Que, pô, ali é das três fileiras, no caso, né? Que aí é difícil, mano. Coletei mais uma moeda sem querer. E ali não tinha muito o que fazer. Três minutos e sete, assim, tirando várias coisas. Mas já deu pra dar uma boa treinada. Até o exato momento a gente não bateu recorde. Chegamos perto. Cês vêm, galera. Eu não tô vacilando tanto mais no início. Porque eu não fico fazendo graça. Tipo, eu vejo um polvo que fica assim, ó. Cara, calma. Eu vou tentar copiar o que o polvo fica fazendo. Fica fazendo assim. Aí fica tentando fazer essa burla aqui. Aí, cara, cê vai acabar coletando uma moeda uma hora, tá ligado? E você fica muito preso no início, galera. Então a boa é você já... Opa! Ai, cara. Nossa, eu passei. Não acredito. Nossa, eu tive que prender um pouco a respiração aqui pra ver se eu passava ali. Mas de boa. Então, cara, evita ficar fazendo isso. Porque isso não vai te agregar a lugar nenhum. Então, se você quer bater recorde... Agora, se você quiser ficar suave assim, beleza. Tudo bem. Aí, tudo bem. Mas se você quer bater recorde, é importante que cê não fique fazendo isso. Porque isso te atrapalha, cara. Eu percebi que eu ficava fazendo isso em live. E é por isso que eu tava perdendo tanto seguido. Aqui, ó. Cês podem ver que a quarta gameplay... Hum... É, aqui eu vacilei. Aqui, ó. Aqui eu dei um grande vacilo, sendo bem sincero pra vocês. Mas tudo bem. Eu vou continuar, velho. Vamos ver até onde a gente vai aqui. Mas foi só uma moedinha. É sempre uma moedinha de vacilo que eu coleto, velho. Ó, olha o lugar das moedas. Beleza? Passei pra direita porque tinha moeda ali na esquerda. E é isso. É bom você ficar no meio também nessas partes. Ô, beleza. Passa aqui. Boa. Tranquilo. O porte tá de boa. Ó, passei de lado. Ah, burla das três moedas. Ai, cara. Nossa, essa parte é muito difícil. Essa parte é muito difícil. A burla das três fileiras ali, junto com... Você tem que pular. É muito difícil, ó. Aqui eu vi que tem moeda. Tem moeda mais uma vez. Então vai vir de novo. E passamos. Caraca, aquela parte das três fileiras me quebrou de um jeito brin... Nossa, o que eu tô fazendo? Aí, ó. Cês viram? Fui tentar fazer graça. Foi ali que me complicou a situação. Passei de lado, passei de lado. Ó, essa parte eu tô treinando. Tô treinando muito, velho. Tá dando certo, graças a Deus. Aqui é só pular de um vagão pro outro. É muito legal que quando começa a ficar muito rápido... Cara, cê pula de um vagão pro outro muito tranquilo, sabe? Mesmo que o vagão esteja muito longe, cê pode pular tranquilamente que cê consegue chegar. E eu vou mostrar pra vocês se der pra fazer, né? Mas eu acho que dá sim pra gente fazer, ó. Aqui é fácil. Só pular aqui. Eu sei que tem um jeito de você não chamar o guarda nesse momento. Mas eu não sei qual que é o... Você tem teu timing certo. Dois minutos e quinze. Tá, vamos lá, galera. Vamos lá que ainda não deu os dez minutos, acredito eu, de vídeo. E eu ainda tô na expectativa de bater um recorde, velho. Meu Deus, mano. Ai, ai. Nossa, bati minha cabeça. Cara, é dura essa parte aí que eu passei agora, velho. Ah, eu vou bater... Ah, mano. Coletei uma moedinha. Eu não podia bater na quininha do trem ali. Porque eu já tava com o guarda atrás de mim. Então eu ia morrer, tá ligado? Ah, galera. Eu vou ignorar isso. E vamos continuar. Eu tô tentando ignorar algumas partes, galera. Porque, tipo assim... Se toda hora que eu coletar moeda, eu resetar... Pô, cara. Vai atrasar muito o meu progresso nesse jogo. Então eu evito. Aqui é como se fosse um treino, sabe? Eu não tô jogando sério, sério, sério pra bater recorde. É claro que se tiver um recorde, eu fico feliz e pá. Mas, cara, é bom eu já me acostumando quando eu chegar nos 3 minutos. Porque do que adianta eu treinar tanto aqui no início? Se eu chegar lá nos 3 minutos, eu bater meu recorde, eu já vou ficar em choque e em 10 segundos eu morro. Aí meu recorde vai ficar crescendo de 5 em 5 segundos, sabe? Diferente daquele... Ai, aqui se pá eu bato, hein? Não, beleza. Tá de boa. Diferente dos pro players. O cara aí, o novo top 1, ele tava com um tempo de 14 minutos. Ele foi pra 22 e ele literalmente cresceu um tempo de 8 minutos a mais. Ó, ó que legal ficar pulando em cima dos vagões, cara. Pô, é muito prazeroso, de verdade. E aqui vai vir burla das 3 moedas, tá? Já vou dizendo, vou me preparar. Não é uma burla que eu tô conseguindo fazer tranquilamente ainda. Tá dura essa burla das 3 moedas, mas vamos tentar. E acho que não vai vir não, na verdade. Eu achei que ia vir, mas tá tranquilo. Essa burla aqui é muito de boa. Aí, ó. Vocês viram? Agora eu não chamei o guarda. Eu, sinceramente, não sei o que eu fiz de especial pra não chamar o guarda, mas eu não chamei, velho. Dessa vez. Pulei. Pulei. Beleza. Evita coletar essa letra também, Pedro Gantel, porque senão te complica depois. Ah, aí é que eu caí. É, aí é duro, né, velho? Aí é duro. Eu não poderia ter caído do vagão naquele exato momento. Eu já sabia. Desde o início ali, eu já sabia que tinha dado ruim, cara. Eu não sei. Foi involuntário. Essa parte, a gente cai pra direita porque não vai vir vagão em nossa direção. Quando você mais joga, mais noção do mapa você pega e mais você entende que o mapa, ele é sempre da... Aí, ó. Caraca, é duro. Essa parte que corre muito também é dura. Você percebe? Hum, aqui eu morri. Aqui eu morri. Aqui eu morri. Ali eu não tinha muito o que fazer, cara. Tudo bem. Mas quando você mais joga, mais você percebe, tipo, que o mapa é sempre parecido, cara. Você tem que saber fazer sempre as mesmas burlas. Aqui eu vou matar porque não tem jeito ali. Aqui é impossível de você passar. Essa parte também é meio impossível, cara. Essas quatro moedas de início também fica muito difícil. É, é. Quando a gente coleta assim de início, é só aceitar e resetar isso daqui. Deixa eu resetar meu cronômetro de novo. Vamos embora. E vamos lá, cara. Aqui a gente tá agora com a última tentativa. Já deve ter passado de 10 minutos esse vídeo até o exato momento. E, cara, assim, fazendo uma visão geral, se você me der mais tempo, eu bato assim no recorde, com certeza, no Subway Surfers, cara. Pô, três minutos? Eu aumentei um minuto de recorde. É quase o dobro ali, tá ligado? Foi uma boa evolução que eu tive. Nossa, cara, essa parte é difícil. Mas quando você treina, cara, você fala assim, meu Deus, não parece nem eu que eu tô jogando, tá ligado? Nossa, amassei ali. Vamos ser bem sinceros? Tudo bem. Aqui é de boa. Essa parte a gente tem que pular, pular. É bem de... Cara, parece que não vai dar. Essa parte que eu acabei de fazer. Parece que você vai coletar moeda, mas você não vai. Confia em mim. Passei pro lado, senão eu ia coletar moeda ali. Fica em cima do vagão pra controlar a situação. Ó, fica em cima do vagão, velho. Enquanto desce, eu acho que dava pra subir mais uma vez em cima do vagão, mas eu não tentei. Bateu um minuto pra mim, tá tranquilássemos. Tá muito de boa no sub aí. Agora, aí ó, começou a dar um minuto aí. Ah, mano, mas aí é muito... Aí ó, consegui fazer. Agora eu consegui fazer, mas a primeira vez eu coletei moeda, velho. Cara, é muito difícil essa burla das três moedas. Eu ainda tô treinando, você tem que pegar o timing exato, mas acredito eu que não tem como você saber fazer toda hora essa burla. Ó, tá ligado? Uma hora você vai errar. Acredito eu que seja assim. Tem moeda ali na direita, então eu não vou ir porque o trem vai me bater. Um minuto e trinta e três, ó. Ó, aqui eu tenho que tomar cuidado. Aqui eu tenho que tomar cuidado, eu não posso cair, ó. Coletei mais uma moedinha de vacilo. São três moedas até o exato momento. Vocês vêem? É só moedinha de vacilo que eu coleto, cara. Mas essas moedinhas são as que me quebram, cara. E aqui eu caí e eu já morri de novo, velho. Ai, um minuto e cinquenta e um. Chegamos muito perto. O que vocês acham de eu fazer uma live tentando bater recorde no Subway, cara? Vamos rumo aos quatro minutos? Eu acredito. Gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei. E é isso, rapaziada. Vejo vocês no próximo vídeo, numa próxima live. Beijo, abraço e clica aí na tela pra assistir outro vídeo. Valeu, falou e abraço. Fui.